Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha com quem eu estou aqui com Dona Naia, rainha da internet! Toda elegante, com a camisola linda que eu comprei pra ela, maravilhosa. Precisa dizer isso. O povo quer saber. Pessoal, deixa eu falar. O vídeo tá saindo tarde porque eu acabei de chegar de Itabuna. Fui pra Itabuna, resolvi uns problemas. Tô comprando uma outra fazenda perto de Ilhéus. Nossa Senhora! O que foi? Começou. Hã? Não falou nada. Eu disse que começou. Ah! Eu tô comprando uma fazenda, gente, perto de Ilhéus. E vou dizer uma coisa pra vocês. Quando eu fechar o negócio, eu quero convidar todos vocês. É por isso que os mineirinhos lhe chamam de mentirosas. Os mineirinhos falaram. É. Eu tenho que em Minas acertar a conta com esses mineiros. Diana é mentirosa. Fala pra nós. Será que é a mãe que ensina? Será que é as mães? Não. Então eu vou lá acertar a conta com as mães deles. Você não pode acertar. Se eles conhecerem quem sou eu, nunca mais eles falam isso. Eles são mineiros. E o que daí? Ai, ai. E mineiro é brabo? Os mineiros? Hã. Ai, ai. Mineiro é brabo. Quando eu entrar naquele quarto e pegar a minha bolsinha azul, mãe. Essa bolsinha azul é sofrida. Nada sai de dentro. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Então, quando eu comprar a minha fazenda, fechar o negócio, a fazenda fica perto de Ilhéus. É linda a fazenda, gente. Linda. E Ilhéus? É, fica lá perto de Ilhéus. Fui ver hoje. Eu quero todos vocês, fãs e seguidores. O nome da fazenda vai ser Fazenda Sales e Sales. É o nome da fazenda. E em homenagem ao canal meu e da minha mãe. Viu? Então eu fiquei de passar o Pix pra o homem amanhã. Ele falou, passa o Pix que a fazenda já é sua. Ai, eu falei, eu vou perguntar a mãe se ela pode passar o Pix pra mim amanhã. A senhora pode passar o Pix? Sei lá o que diz, graça é Pix. Pois é, gente. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A fazenda tem 1.500 galinhas. Eu tô comprando a fazenda de porteira fechada. Eu falei pro homem. As galinhas faz parte, né? Cada galinha pesa 12 quilos. Cada galinha que tem na fazenda pesa 12 quilos. Tem uma galinha lá. Ele falou que essa galinha... Ele falou do lugar que veio. Tem uma galinha que tá colocando 350 ovos por dia. Ele falou pra mim, Adriana, você vai ficar rica só de vender ovos. E por que ele não tá rico? Hã? E por que ele não tá rico? Por que ele não tá rico? Sim. Porque ele disse que ele não vendia não os ovos. Ele disse que distribuía com os moradores da fazenda e das cidades perto da casa dele. Foi. Aí eu falei, mas moço, uma galinha que bota 350 ovos. Ele falou assim, o pai da sua mãe já teve fazenda? Eu falei, já. Já teve fazenda. Pergunta a sua mãe se na fazenda do pai dela não tinha uma galinha assim que botava 350 ovos por dia. Eu falei, vou perguntar, vou fazer o vídeo e vou lhe mandar. Botavam isso. Diga ele que não. Hã? Diga ele que não. Eu acho que ele quer deixar a senhora como mentirosa também. É, como ele. Eu acho que ele pensou. Hã? O nome dele é seu Fofa Toba. Hã? Fofa Toba o nome do homem. Foca? Fofa Toba. Soca? Fofa. Fofa Toba. Sofa? Fofa. Ai, Maria. Fofa Toba. Até o nome é desgraçado. É, eu acho que seu Fofa Toba pensou que a senhora ia mentir, ia ficar do lado dele mentindo. Pra senhora dizer, não, lá na fazenda do meu pai botava 350 ovos mesmo. A senhora tá se achando bonita, é? É, nós tínhamos muita galinha, mas não chegava nem vindo ovos por ali. E era, a senhora tá com frio? Tu não tá não? Eu não, tô com calor. Maria. A senhora tá com frio? Tá geladinha? Tá gelada. É, as mãos ainda tá roxas, hein? Do soro que tomou. Olha. Pois é. Olha aí. É. Por que, Adriana, que foi assim? Por que tomou o soro? Por que tomou o soro? Aí fica assim, roxo. E é, por que tu sabe que é assim? Porque tomou o soro, tomou o soro aí pra pegar a veia, enfiou a agulha aqui no seu braço, enfiou a agulha aí, ó. Aí quando tira, fica assim, roxo, depois sai. Fica feio, né? É, quase tem sangue pisado, né? É, mas qualquer coisa, eu posso fazer uma cirurgia amanhã aí, pra gente ver se a gente tira todo esse sangue. Conhece a besta aí. Hã? Pois é, então deixa eu contar aqui o caso das galinhas. A menor galinha que eu vi lá, de peso, ela pesava nove quilos e meio. Todas são de doze quilos pra cima, lá nessa fazenda. Então, gente, eu vou comprar uma fazenda linda, fica na beira da praia, a praia fica quase dentro da fazenda. Aí eu falei assim pro homem, peraí, se eu quiser comprar a parte desse mar pra botar dentro da minha fazenda. Ele falou, você pode comprar, e eu vou comprar, mãe, o mar, o braço do mar pra botar dentro da minha fazenda. Vai ficar linda, não vai ver? Hein? Tô dormindo agora. Tá dormindo? Ó, dona Oculina falando, ó. Oculina? Oculina, é. Dona Oculina falando. Adriana, dona Nair tá doente? Diga aí, Dina, que eu estou com sono. Ela tá com um pouco de sono, dona Oculina, viu? Ela não tá doente, não. É o quê? Aí fala do homem, donar com o lezão, que é feio. É bonito, né, o nome? Bonito. E quando o Luara tem um menino, uma menina, eu vou mandar botar Oculina. Vou falar pra Luara logo, logo. Não vai, não. A senhora também, viu? É fofoqueira, viu? Pessoal. Eu nunca mais tomei um café. A senhora não tomou um café nunca mais, não? Quer um café? Oxe, nunca mais a gente tomou café aqui. A gente nem tomou café nunca mais, não? Cafézinha é bom, né? Quer um cafézinho com leite ou puro? Puro. Café. É? Hum, que bom. Então eu vou fazer um café, viu? É. Vou fazer um café e trazer com pãozinho com manteiga. Uhum. Pode ser? Sim. É café, pão com manteiga e leite. Quer com leite ou puro? Tanto faz. Tanto faz? Vou fazer agora. Pessoal, eu vou terminar aqui o vídeo porque agora ela quer um café. E o pedido da rainha é assim. Pediu, a gente tem que correr e fazer. A gente tem que correr e fazer, gente. É? Eu vou fazer enquanto não passa essa vontade. Beijo grande e carinhoso, meus amores. Que Deus continue nos protegendo, nos livrando e nos guiando, viu? Cada dia melhor. Um dia de cada vez. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Fica com Deus.